Pela primeira vez em mais de dois anos, o Brasil registrou uma inflação negativa do IPCA. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, teve queda de 0,68% em julho, após ter registrado alta de 0,67% em junho, segundo divulgou o IBGE. Esta é a primeira vez em 25 meses que ocorre uma deflação no país, sendo também considerada a maior da série histórica em nosso país. A deflação já era esperada de acordo com as projeções das instituições financeiras. No ano, porém, a inflação acumulada é de 4,77%. Aprestamos um novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Micudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19-39-35-1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19-99-56-8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região.